Bom, mas vou te contar, vale a pena, viu? Quero mandar um beijo aí a todos os seus seguidores, agradecer pelo carinho. Oi, Eduardo, fala pro meu pai que ele assiste minhas lives. Ô, 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 Jair Bolsonaro, você trata de levantar essa cama, filha da puta, com puta, pegando fogo e você dormindo? Ó, Jair, um beijo pra você. Sai dessa cama, o Brasil tá esperando você. Não só o Brasil, mas eu acho que o mundo inteiro, se fala no Bolsonaro hoje em dia, no mundo inteiro, tá vendo lá nos Estados Unidos os iPhones novos lá na Apple, tudo com a foto do Bolsonaro, lá escrito o mito. E a gente acha isso uma maravilha, porque pela primeira vez a gente tá vendo um país vestido de fato de verde e amarelo numa... O Brasil hoje está extremamente patriarcal, o povo tá tendo amor à própria bandeira, e isso é uma maravilha. E isso, é esse fenômeno chamado Bolsonaro. Eu acho que, mais do que o Bolsonaro, é Deus que escolhe as pessoas, né? Quando a gente via o Jair Bolsonaro, há sete, oito anos atrás, a gente via que era um cara que a gente mostrava pras pessoas, muita gente falava, ah, esse cara não tem capacidade pra ser um presidente da República. E de fato, não era. Mas Deus não escolhe ninguém capacitado, Deus capacita aquele que ele escolhe. E você hoje pode ter certeza que Deus escolheu você pra ser o presidente dessa nação, e eu tenho certeza que você vai dar show. E nós estamos contando com você. Melhoras pra você, Jair. Um beijo pra você, beijo pra sua patroa aí, a Michelle, que eu sei que você tem mais medo dela do que de cachorro bravo. Beijo pra sua filha, um beijo pra todos os fãs aí, todos os seguidores do Jair Bolsonaro, do Eduardo, do Carlos, do Flávio, e a galera hoje que é Bolsonaro pelo país inteiro. muito obrigado pelo carinho, uma honra estar recebendo essas pessoas aqui em casa, pessoas de bem.